Flip, flip, flip! O que, o que, o que? Eu vou te chamar pra fazer um desafio e o Olha o desespero do homem. Pronto. Prontar e viver. Senta aqui. Ó, basicamente coloca o tabletinho ali. Coloca o tabletinho aqui. Ó, basicamente a gente vai fazer um desafio de pedra no papel tesouro. Aí se você ganhar mais 20 vezes, aí você ganha. Aí eu... Dez. É, é. Dez. Aí se eu conseguir tirar menos de dez, aí eu pensei que vou ter que me ter um animal lá. Qual que é o animal? Você vai ter que escolher. Então vamos... Bora pro desafio? Vai ter comida? Tá bom, vamos lá. Vamos. Ó, vamos fazer pedra, papel... Vou pegar um lápis aqui e já volto. Ele já vai voltar com o lápis. Vamos ver então. Vamos ver então. Gente, ele tá ali. Ele tá dentro do quarto. Ele tá olhando dentro do churro. Ele tá olhando dentro do churro. Ali Tá vindo, tá vindo, tá vindo Vou ter que notar a minha cabeça Vou ter que notar a minha cabeça Porque eu não achei nenhum lápis Então vamos Então eu já tô com um ponto Vamos Pedra, papel, tesoura Dois Dois pontos Eu vou marcar com a outra mão Pedra, papel, tesoura Três Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Cinco Pedra, papel, tesoura Seis, seis Aqui ó, seis, seis Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra Dois, dois Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra Nove, nove Nove, nove Nove, nove Não, não, é oito É oito É oito É oito É oito Dez, dez, dez Dez, dez Ganhei Claro que eu não podia esquecer da Você vai ter que imitar Você vai ter que escolher Vamos lá Vamos lá Obrigado.